Música A reportagem da Sertão TV foi acionada na manhã desta segunda-feira até o Hospital Regional Dr. Pontes Neto. A população que se encontra aqui reclama de superlotação e demora no atendimento. Há pessoas, inclusive, que moram no interior, que estão aqui desde as nove da manhã e ainda não foram atendidos pelo fato de haver apenas um médico realizando o atendimento. Nós vamos adentrar a unidade e conversar com a população. Música Nós estamos neste momento dentro da unidade, dentro da recepção aqui na espera no Hospital Regional Dr. Pontes Neto. As pessoas reclamam por estarem aqui desde cedo, inclusive, como eu já disse, há pessoas que moram no interior, que estão aqui desde as oito horas da manhã, esperando o atendimento pelo fato de haver apenas um médico atendendo aqui no Hospital Regional Dr. Pontes Neto. Vamos tentar conversar com os populares. Música Faz tempo que vocês estão esperando o atendimento? Não, aproximadamente 30 minutos, mas tem pessoas aqui que estão questionando que desde as sete horas da manhã que estão aqui só tem um médico atendendo aqui e lá dentro. Vocês moram aqui mesmo, na cidade? No interior. Qual o interior? Vase de cima. Desde que horas vocês estão aqui? Chegamos agora aproximadamente 10 horas. E até o momento não foram atendidos? Não foram atendidos. Nem há uma previsão? Não, a atendente ali falou que vinha aqui organizar e até agora não veio nada. Ok. Qual o pedido que vocês fazem às autoridades? Que, de acordo com o prefeito falou, que o hospital estava tudo organizado, com a nova direção, que estava tendo médicos, e quando a pessoa chega aqui e vê uma situação dessa, vai pensar o quê? Como é que a Secretaria de Saúde pode trabalhar assim, que não tem... chega aqui um médico atendendo aqui e lá dentro. A população que está aqui fora para o presidente de atendimento não está sendo atendida. Música Como você pode observar também, várias crianças estão aguardando atendimento aqui no Hospital Regional Dr. Pontes Neto, pelo fato de não haver mais atendimento da emergência do Hospital Infantil ter sido fechada. Sistema maior de comunicação, orgulho de ser do Ceará. Música Música Música